Se você já assiste meus vídeos, você sabe que eu me guio pela cabeça dos melhores, né? Eu procuro saber quem fez aquilo ali que eu estou querendo fazer e vou lá e copio ele. Bom, aí a gente está falando sobre análise de empresas ou qualquer tipo de negócio que você queira investir. A gente falou sobre análise intrínseca e análise relativa. Bom, e aí, o que a maioria faz? O que a maioria faz, provavelmente, eu não devo fazer, eu não quero seguir o espírito da manada. Depende, né? Depende de muita coisa, mas isso liga para outros vídeos. Bom, depende intrinsecamente e relativamente. Como que a maioria analisa uma empresa? Analisa relativamente, ou seja, pega empresas do mesmo setor e compara elas. Bom, mas e o que é importante? Segundo Warren Buffett, Charlie Mugger e... Não tem mais aí, gente, mas me falhou a memória, desculpa, mas vamos continuar. O que vale mesmo a pena analisar de uma empresa é o que é? É analisar ela intrinsecamente, ou seja, a capacidade de produzir caixa da empresa, certo? E a estabilidade desse caixa. Até quando vai durar? Essa é a pergunta que você deve se fazer, porque você vai encontrar empresas com vantagens competitivas. Mas e aí? A pergunta que você faz é, se eu investir nessa empresa, pagar um valor de VBA, valor patrimonial, muito acima, oito vezes às vezes, quatro vezes, cinco vezes, por que eu devo investir nessa empresa e pagar um preço de valor de patrimônio? Qual é o ativo mais valioso? Até quando essa vantagem vai durar? O que pode acabar o fim dessa vantagem? Perdão, levar ao fim dessa vantagem? Essas são perguntas que você deve fazer ao analisar uma empresa. Mas eu estava falando anteriormente, e vamos voltar ao assunto principal. Relativo ou intrinsecamente? Bom, a maioria analise relativamente. Mas o que você deve fazer? Você deve analisar intrinsecamente. Bom, é seguir o que o Warren Buffett fala, né? Então seria melhor você analisar uma empresa, ou seja, a capacidade dela produzir caixa operacional, certo? Lidar bem com o fluxo de caixa de financiamento de investimentos, sobrar dinheiro para ela poder quitar a dívida e ainda pagar os dividendos para os acionistas e crescer, ou seja, aumentar o valor de patrimônio dela ao longo do tempo. Com isso vai se refletir nos lucros e elas vão aumentar mais os resultados e aí vai, né? Bom, mas tá aí. Essa é a minha substituição. Lembre-se que a verdade é relativa. Relativa é o que eu penso. Você pode pensar diferente. Então, fique esperto. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Talvez eu queira que você aí fique esperto. Muito obrigado.